Olá, internautas, muito bom dia. A partir de agora vocês conferem os principais destaques do Portal 7 Segundos na manhã desta quinta-feira. Olha só, uma mega operação desencadeada hoje pela manhã resultou na prisão de mais de 10 pessoas e na apreensão de uma grande quantidade de cocaína, de cédulas falsas e também de veículos. Essa operação foi desencadeada em alguns bairros da área central de Arapiraca e também no bairro Brasília e no bairro Bom Sucesso. Também é de chá que aqui no Portal 7 Segundos, que uma denúncia anônima fez com que a polícia encontrasse um grande arsenal na cidade de Estrela de Alagoas, que fica no Agreste, aqui de Alagoas. Na verdade, ela fica na divisa entre o Agreste e o sertão do estado. Também é de chá que aqui no Portal 7 Segundos, que um reeducando foi encontrado morto no complexo prisional Baldomero Cavalcante, em Maceió. E para finalizar nossa participação nesta edição do 7 em Destaque, mais uma informação. Motorista de micro-ônibus que foi denunciado por desrespeito, é afastado pela Arsal. Para essas e outras informações, 7segundos.com.br Não se esqueçam de curtir a nossa fanpage no Facebook e de se inscrever no nosso canal no YouTube. Eu sou Eric Balbino, direto da redação.